Pega meu violão Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Meu coração deu perder Vem pra cá Matheus e Calão Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex vejando outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Chorando, clarente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez, tornei um pó e por você Mais uma vez, o meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você Pararará, parará, parará, parará Pregar o safadão